Imagina só, num belo dia você decide se deitar pra dormir normalmente e ao acordar, ao invés de estar na sua cama como de costume, a sua família já te velou e já te enterrou. Já imaginou? Pois é. Sabia que esse medo é muito comum? O nome desse medo é tafofobia. E hoje nós vamos falar sobre ele, aqui no Nerd da Terapia. Seja muito bem-vindo ao Nerd da Terapia. Eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. No vídeo de hoje eu vou te contar sobre a tafofobia e como ela influenciou a cultura pop que nós temos hoje. Inclusive, nós não teríamos nem crepúsculo se nós não tivéssemos medo de ser enterrados vivos. Mas antes de entrar no vídeo, lembra de clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Assim, a gente vai ter uma abrangência cada vez maior e o Nerd da Terapia vai conseguir alcançar mais pessoas. Tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. O medo de ser enterrado vivo é tão comum, tão comum, que antigamente criaram algo chamado mortuárias de espelho. Era um lugar onde os difuntos eram colocados e as pessoas aguardavam até ver se o difunto realmente morreu ou não morreu. Mas como é que as pessoas sabiam se os difuntos haviam morrido ou não? Principalmente até o final do século XIX, era muito difícil de saber se as pessoas estavam de fato mortas, acometendo-os de uma falsa morte, exatamente como aconteceu em Romeu e Julieta. As pessoas identificaram que a pessoa havia morrido, mas na verdade ela não havia morrido. Ela estava num estado cadavérico que as pessoas acreditam que ela havia morrido. Esses lugares, chamado Mortuária de Espera, era principalmente o lugar onde eles depositavam os difuntos em chão de flores. Daí veio o nosso costume de trazer flores para os nossos falecidos. Na verdade, era uma prática super suciosa, porque as pessoas não sabiam identificar se de fato as pessoas haviam morrido. Havia técnicas bizarras para descobrir se as pessoas realmente estavam mortas. Dentre elas, enfiaram uma agulha debaixo da unha, colocaram o inseto dentro do ouvido do difunto, haviam alicates específicos para apertar o mamilo dos difuntos para ter certeza que eles não haviam morrido. E naquela época eles também costumavam cortar as solas dos pés com nevales. Esse medo era tão grande que as pessoas passaram a criar caixões de segurança. As pessoas mais ricas tinham condições de comprar esses caixões. Então as pessoas amarravam em seus punhos, no seu pescoço e nos seus pés cordas que eram conectadas a um sino. Além dos sinos, os caixões de segurança tinham um duto de ar e um duto de luz para que as pessoas tivessem ar e luz caso elas não estivessem mortas de fato. Se a pessoa estivesse viva, ela ia se mexer e o coveiro ia ouvir o sino tocando. Daí, salvo pelo sino. Ou salvo pelo gongo. Até o final do século XIX, o medo de ser enterrado vivo era tão grande que as pessoas às vezes faziam algo que era chamado de exumação terapêutica. A família, para ter certeza de que o defunto não estava vivo ou possuído por alguma entidade maligna, eles desenterravam o defunto e tinham a certeza absoluta que a pessoa morreu. George Stahl foi um famosíssimo médico alemão do final do século XIX que a pesquisa dele consistia em compreender como é que as pessoas estavam vivas, mortas e qual era esse processo de troca ali. O que que acontecia? E aí ele identificou durante a pesquisa dele que havia um elemento que fazia os nossos corações se manterem pulsantes, os nossos pulmões respirando e o sangue fluindo. O nome desse elemento era Animus, que inclusive temos uma referência em Assassin's Creed que Animus é o nome da máquina em que o Miles se deita para poder entrar e analisar o seu próprio DNA. Então quer dizer, ele entra na alma humana para avaliar o seu próprio DNA. Você provavelmente não sabia disso. Além do que, Animus é a significação de alma. Existem muitas, muitas, muitas obras na cultura pop que trabalham esse conceito de alma principalmente de acordo com o George Stahl. Por quê? O George dizia que se a pessoa não começasse a apodrecer, inclusive nós falamos bastante sobre a putrefação aqui nesse canal porque eu achei que era importante dar essa base da putrefação para a gente chegar na tafofobia, para você entender por que que Crepúsculo não existiria sem a tafofobia. E aí, se a pessoa não apodrecesse, o que eu queria dizer? A pessoa estava com a alma dentro do corpo dela, mesmo estando semi-falecida ali. E aí, eles não enterravam as pessoas. Hoje em dia, a gente já sabe que não é bem assim e a medicina já evoluiu muito e a gente consegue definitivamente avaliar se uma pessoa estava viva ou não. Até o final do século XIX, as pessoas utilizavam esse tipo de elemento para ter certeza absoluta das suas próprias convicções. Eles usavam isso para reafirmar, falar, não, eu acredito que, ah, nossa, o defunto pode estar vivo, então vamos fazer uma exumação terapêutica. E as pessoas entravam numa nóia pensando nesse tipo de coisa. Mas por que que isso é importante pra gente? Um dos grandiosíssimos mestres do horror de longe, assim, Edgar Allan Poe, que a obra que eu analiso no meu mestrado, parte da obra do Edgar, ele tem um texto chamado Enterrado Vivo. A gente também tem um filme chamado Enterrado Vivo, que foi o Ryan Reynolds, o Deadpool, que fez essa versão do filme. Ele tem outro conto que chama Ligéia, e no Ligéia ele explora exatamente essa visão do George Stahl sobre a alma. Então, além de Enterrado Vivo, esse elemento sobre a alma, o Edgar traz muito na obra dele, o que é muito legal. Mas o que que acontece? A mitologia por volta disso era tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas acreditavam que se alguém da sua família adoecesse ao mesmo tempo que outra pessoa havia falecido recentemente, essa alma tava influenciando a outra pessoa. E aí começou a ter diversas ações na sociedade, e o bate-boca começou a alastrar. Isso criou uma criatura muito específica na cultura pop, que é muito importante. Mas a gente não vai entrar nela hoje, a gente vai entrar nela amanhã, que eu vou te contar a história que originou o primeiro vampiro. Eu ainda gostaria de indicar duas obras pra vocês. Uma que é Enterro Prematuro, tem a versão antiga e tem um remake recente também, e eu indico pra vocês assistirem os dois, porque é sempre bom a gente ver como é que os filmes envelheceram ao longo do tempo. E o meu preferido sobre gente enterrada vivo, não é Kill Bill, mas eu amo Kill Bill também, porque Kill Bill ensinou a gente como que a gente sai de dentro de um caixão se a gente for enterrado vivo, né? Eu acho que o meu filme preferido de longe, assim, sobre ser enterrado vivo, é o Corvo, que é uma adaptação de vários contos do Edgar Allan Poe em um filme. Esse filme foi lançado em 2012, e pra mim, assim, é um primor, porque ele pega o enterrado vivo, aplica um personagem, traz o Edgar, e coloca vários contos dele ali, pincelado, dentro da obra. E isso foi o que influenciou a criação do meu Edgar, que eu criei pra poder analisar no mestrado. Se você quer entender por que os vampiros surgiram da tafofobia, você se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, que amanhã eu vou te contar uma história incrível sobre. E acredite, ao contrário do que todo mundo pensa, o primeiro vampiro não foi Drácula, apesar da sua mitologia influenciar muito nas nossas histórias, e também Elizabeth Bathory. Mas não é de nenhum desses dois que eu vou te contar, é uma história muito legal, e essa história foi a semente da criação de tudo o que nós temos hoje como vampiros. Então se você não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreve, ativa as notificações, e eu te vejo amanhã, às 8 horas. Eu sou o Carl Oliver, e este foi o Nerdoterapia. Até amanhã. Beijocas.